E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao No Man Sky. E vocês lembram no último vídeo, gente, que eu e o Adriano, né Adriano? A gente veio aqui pra salvar essas naves quando eu tentei entrar no hiperespaço e a gente acabou atacando as naves. Agora eu vim, eu tava aqui de novo eles pedindo pra mim defender as naves. E eu defendi certinho. Agora o capitão me convidou pra ir até a nave dele, então como é uma coisa nova aqui... Vamos ver o que que vai acontecer, então. Eu tô achando que tu vai ganhar um cardeiro. Será, Adriano? Ah, ia ser muito legal. Porque eu fico aqui, não atirei nas naves dele, fiquei só ali na defensiva dele. Era capoeira, karatê. Ah, não, 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 não. Tá. Tá, agora com quem que eu falo aqui dentro? Porque eu tava vindo pra entregar isso aqui, eu contei instruções pra chegar a um ponto de interesse, bababababababá. E daí aconteceu isso aí de novo, né? Ó, o almirante tá lá em cima, cadê o almirante? Por que o almirante saiu, cara? Peraí. Ok, aqui está, siga para a ponta e fale com o comandante. Vamos achar onde é que é a ponta, né? Será que a ponta fica na ponta? Um lugar mais alto, talvez. Eu tô com medo de mexer, tem caixa aqui no chão, tô com medo de mexer, eles já estão achando que eu tô roubando, né, velho? E depois de ter assaltado... Não, a gente já roubou eles outra vez, né? Será que é lá em cima, almirante? Ah, pode ser lá em cima. Ah, acho que tava subir por aqui, peraí, vamos dar uma olhada. Gente, são muitas coisas diferentes pra fazer aqui, ele vai te pegando de surpresa no meio do caminho, sabe? E vocês vão junto, né? Quando vocês são pobres, estão no planeta Terno, conseguindo vir pra cá, a gente leva vocês aí, né? Ai, de longe, achei que era uma loira, né? Não, era uma loirona. Não, era um robôzão, não vou aqui falar com ele. Almirante, não, vamos ver qual é a dele. eu já sei falar todas eu já domino língua de 6 planetas tá gente então vocês não se abusam eu não transmito direito pra vocês, mas eu tô entendendo meu camarada, você foi um grande mas um grande atirador obrigado, eu agradeço de coração e de joelho por ter defendido as maçanás, é isso que ele tá falando se você acha que não vai aprender a língua desse cara, aí vai discutir comigo depois, né Adriano? claro ó, inclina esse levamento pra frente, parece que você está me mostrando gratidão ele gesticula em direção ao painel do controle de sua nave carreira, como se sugerisse que eu assumisse o comando eu vou exigir o pagamento ou vou inspecionar a nave tá, ele quer que eu leve o item, será? aceitaram, vamos levar o item nave cargueira oferece espaço de inventário extra nave pode ser atracada no hangar de nave cargueira olha Adriano eu acho que é aquilo que tu falou eu acho que é aquele esquema lá que vai deixar nós talvez eu possa entrar na nave quando for fazer as viagens será que nós ganhamos uma nave cargueira? eu tô aqui não, Adriano, vem pra cá mas não, você, né? ah será que essa nave é minha, gente? não, nem mereço isso, gente só porque eu sou bonito não, peraí qual galáxia que tu cai? é que eu não vou poder entrar, você foi tu o quê? não, sou teu amigo, como é que tu não vai poder entrar? não sei muito nem sei qual que é lá tu tá lá naquela outra galáxia, né? hã? deixa eu ver se tem o ex-proprietário da nave está visivelmente relaxado ele parece estar despreocupado em seu retorno à capitania a nave cargueira a vida simples, motores, traçando a nave da carga ok estou empolgado que a venda não induziu a fugir imediatamente da embarcação transfira itens da nave comum para a nave cargueira ah, tu tá nesse sistema hã? olha aí, quero ver esse negócio tá dentro de nave de cargueira, rapaz aí é outros 500 é patrão já e tá aparecendo a nave cargueira pra mim mesmo tá? não, nós somos donos de nave somos donos de nave agora o negócio é outro doido deixa eu sair nossa, Adriano acho que dá pra nós botar milhares de coisas eu não sei, lhe deu eu tô perdido onde é que a sala do cafezinho? ah, mas eu transferi pra nave cargueira mas a minha nave continua aqui, Adriano tem olha ali, aparece até um negócio pra posar eu vou posar, hein? vem, vem, vem vem, vem que nós estamos ricão será que dá pra como é que nós vamos fazer com essa nave cargueira agora? como é que nós vamos fazer pra ir embora esse tipo de coisa nossas coisas lá no planeta não mexe na minha nave, rapaz não mexe na minha nave que eu tinha rebento, hein? pioneiro tem um pioneiro aqui, ó tem cara estacionado na minha nave que eu já quero cobrar imposto, cara não, para aí, velho olha Adriano aqui chegando aí, Adriano, é tudo nosso, tudo nosso toca fogo, pode tocar fogo aí toca fogo, vai festa vamos convidar os extraterrestres aí já traz a pinga é tudo nosso ó, aqui tem uma nave, ó pois é, eu não sei que essa nave tá estacionada aí, Adriano vê se não dá pra negociar já compra também já compra também nós não somos pobres não negociar esse universo nós somos aqui pra bugar o... o cara desapareceu o cara desapareceu o cara... hã? mandou comprar em mim? já comprou? já não te mandou comprar? tava ficando rico é sério, Adriano? é sério vou olhar isso aqui não, para de comprar senão você perde uma fica com a outra nossa, Adriano tá fazendo coleção de nave já, Adriano deixa eu ver se a minha nave tá aqui e a tua e a tua tá aqui, Adriano, ó tua nave, ó aqui aqui tem outro tem outra nave quatrocentos e cinquenta mil não quer comprar? quantos slots, quantos slots? é pequeno, quinze slots só não, deixa eu... não, 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 não eu só quero pegar a nave agora hiperpropulsora mas nós atendemos tudo do universo eu quero ver se a minha nave tá aqui eu tirei os itens da nave e botei no cargueiro mas vê se dá pra transportar... ah, tá aqui a minha nave vê se dá pra transportar pro cargueiro as coisas, Adriano eu acho que tu tá pilotando porque ela fechou as portinhas lá atrás eu não consigo sair e pro pulsor, nave cargueira tá geral o Zé mesmo abduzinho, ele trancou nós aqui dentro ah, aqui tá minha nave com, né eu não queria ter pegado aqueles troços aqui da minha nave botado aqui na nave cargueira, cara tá, peraí, deixa eu tirar isso aqui de novo já vai, Adriano não, não, pode deixar, tu dando uma olhada olha o tamanho da nave e o Zé achou e o Zé peleou sozinho por essa nave mas também, antes do te chamei, tu começou atirando nos caras não, tô brincando achei a ponte aqui vê se dá pra que consegue pilotar esse... isso ah, aqui dá pra pesquisar as coisas, ó olha aí, ó de repente a gente vai conseguir ir pra um planeta fazer muito dinheiro minério, alguma coisa assim, sabe aqui, olha aqui em cima dá pra pesquisar combustível de fragato, 50 toneladas ele carrega? ressonador de núcleo de dobra ah, aqui vai filtro de oxigênio, eu descobri o que que servia ah feixe de matéria eu não sei, eu fui aí na ponta pra fazer se dá pra dirigir vocês estão gostando da minha nave? não, podem... vem todos vocês do planeta Terra que vocês tenham de morar agora vocês podem morar eu tenho porão aqui na nave cargueira vocês podem ficar tudo lá no porão da nave, né Adriano? o pessoal aí pode... vem, vem, vem fica no porão da nave que classe que é essa nave? eu não sei, como é que vê? nave cargueira classe C é mais... é mais baixa aqui Adriano, qualquer coisa, tu vai lá fora e tira um print pra mim dessa nave aqui depois? mas ela deve ficar aqui, ela não pausa em planeta é eu acho que ela sempre vai ficar aqui, né? eu não sei se eu vou conseguir dirigir ela pra algum lugar, Adriano eu acho que tu consegue, tipo, levar ela de um sistema pro outro sim, porque eu vi que tem a dobra ali, não sei o que e tal deixa eu subir lá em cima gente, ó, assim, ó deixem dicas, gente eu não sei o que fazer com a nave ainda, entendeu? vamos deixando dicas aí eu queria ver se eu conseguia mover, cara nossa, eu ganhei uma cargueira ó, aqui em cima, você tem nessa bola aqui tem negócio de pesquisa, ó tem esse negócio do meio aqui ó, Adriano já tá fuçando aqui aí, ó aí dá pra tu pesquisar as tecnologias da nave terminal de pesquisa da nave cargueira mapa de dobra da nave cargueira, ó isso aqui gerenciar frota olha isso, Adriano eu vou gerenciar a frota, peraí nós podemos fazer uma frota agora, Adriano uma frota assassina imagina eu entrar na guerra com os piratinhos os piratinhos começam a atirar no cara e abre uma frota tem uma industrial aqui, nome e função tá tá comandando a nave... fala aí com o navegador, quem é o navegador? aqui tá o navegador, deixa eu conversar com ele Gorsa gosta, gosta de calcular rotas para o capitão viajante, mas antes de frota partir é preciso construir uma sala de comando da frota, Adriano humm... nós vamos ter que fazer isso, ó sala de comando que é preciso para manter a comunicação durante a viagem construa uma base dentro da sua nave cargueira tá a área de construção, Adriano olha gente, vocês estão gostando olha a riqueza de coisas que tem aqui pra gente fazer depois eu preciso dar foto o que está fazendo, Adriano, que movimento é esse? ah não, para, Adriano, para com isso, rapaz esse moleque está perdido, gente o que está fazendo? faz de novo, faz de novo olha gente, olha olha tá se matubando peraí, construa uma sala acesse o minado de construção Z peças da nave cargueira aonde que nós temos que construir isso aqui, Adriano, me ajuda a descobrir vê se tu consegue apertar Z aí, Adriano se tem um negócio para construir da nave cargueira humm, peça da nave cargueira, tá humm... ó, dá para o que... mas só tem que ver um deck que vai construir isso aqui, né aqui tem um negócio... tá, o negócio é o seguinte, gente o que a gente... olha, tem uma sala de comando ele disse o local, mas eu esqueci gente, a gente vai tentar construir isso aqui, né porque agora a gente está meio perdido porque recém que eu peguei essa nave e vamos ver como é que vai isso aqui se vai ser possível fazer uma frota mas eu queria mostrar para vocês aí gente, vocês gostaram que agora nós vamos com essa nave zona tomara que a gente não colida contra um planeta tu gostou, Adriano, dessa nave cargueira que a gente pegou de boa, não sei? agora ficou legal é, só tem que ver onde é que nós vamos construir essa sala de comando se a gente vai poder ir para outro planeta explorar minérios de repente se a gente vai conseguir botar os robôs aqui dentro, Adriano pular do robô com a nave para o planeta sei lá o que a gente vai fazer, cara ó, Adriano... ah, Adriano está com o troço aqui, ó mas ela... aqui tem um espaço só, vem para cá ah aqui tem um espaço só que talvez dê para construir alguma coisa aqui, ó tu vai ter que me ajudar nisso aí, Adriano aqui, Adriano, ó tem um número 2 aqui na parede, eu vi aqui, ó é, tem uma situação aqui, ó talvez seja aqui que tem que construir e, Adriano, eu estou achando coisa aqui, ó bateria de ion eu estou pegando coisinha aqui no chão, por enquanto a minha própria nave eu estou saqueando a própria nave eu estou saqueando a própria nave bom, gente, a gente vai tentar... vamos ver se a gente faz mais uma coisinha aqui peraí, está na outra nave tá tá, vamos lá o que que vai para construir aí, Adriano? prata, ouro e... prata, ouro e trítio aqueles que tu pega nos asteroides é, a gente vai tentar construir então a sala de comando aqui e no próximo vídeo a gente mostra para vocês aí como é que fica o troço gostaram da nossa nave cargueiro? Adriano, dá um tchauzinho para a galera isso foi massa, hein, cara foi legal de mim mais não, e agora não sou deixa aquele like maroto é quem souber sobre a nave cargueira deixa as dicas aí para nós deixa as dicas da nave cargueira é alguma coisa importante, gente bom, gente, esse aqui foi mais um videozinho de Nomanosky Nomanosky uma enormidade de coisas diferentes espero que vocês tenham gostado, gente não esqueça só o joinha aí, tá bom, gente? esse videozinho vai ficando por aqui até mais, valeu gente tchau